Fala pessoal, beleza? Espero que vocês estejam bem, espero que todos vocês estejam muito bem. Hoje é quarta-feira, dia 9 de outubro, quem diria outubro está voando. E hoje é um vídeo rápido, literalmente, um vídeo rápido, apenas para fazer um comentário e que confirma, literalmente, o que nós falamos aqui constantemente. Qual é a nossa fala constante? O Adventismo do Sétimo dia quer roubar cristãos e transformá-los em Adventistas, o que é algo completamente diferente de ser cristão. O Adventismo prega um Jesus falso, prega um Evangelho e uma salvação falsa e tem uma profetisa falsa. Muitas pessoas perguntam por que o Adventismo é considerado uma seita, por essas três razões. Jesus falso, Evangelho e salvação falsas e uma profetisa falsa. Esses três itens, juntos, combinados, formam o que nós chamamos de seita. Seita contra, na verdade, a questão do cristianismo. Então, esse é o ponto primário. Segundo ponto, essa questão desse áudio que você vai ouvir agora é mais um exemplo de que os esforços do Adventismo do Sétimo dia são para trazer pessoas que já são cristãs, pessoas que já acreditaram, já entregaram sua vida a Cristo, literalmente, são pessoas que já pertencem a uma comunidade, pessoas que já pertencem a uma igreja, pessoas que já estão, literalmente, vivendo sobre a influência do Espírito Santo, influenciadas pelo Espírito Santo, o selo verdadeiro de Deus. Então, o contexto é esse. Adventismo quer pegar cristãos e transformá-los em adventistas. Isso é completamente diferente da missão que Cristo nos deixou. Porque se o Evangelho é falso, se o Jesus é falso e a profetisa é falsa, automaticamente, o resultado em se tornar adventista é uma falsa religião pseudo-cristã. Agora, por que o adventismo insiste tanto em roubar cristãos que já são cristãos, já estão resolvidos com Cristo, já aceitaram Jesus Cristo? Está tudo certo. Qual é o problema? Porque eles precisam desenvolver, na visão deles, uma pregação de um terceiro anjo para que Jesus volte. Basicamente é isso. O Evangelho, o cristianismo como um todo, na estrutura do cristianismo, ela não é suficiente. Você precisa pregar as tais mensagens angélicas, o grande conflito, o Ellen White, aí sim você vai ser o que eles chamam de remanescente, ok? Então, o objetivo é transformar, novamente, cristãos genuínos em adventistas. E quando você passa para o adventismo, automaticamente, você para de seguir o Jesus Cristo verdadeiro, para de pregar o evangelho verdadeiro e passa a acreditar numa profetisa falsa. Agora, esse áudio que você vai ouvir é exatamente isso. Onde existe um plano, numa região do Brasil, que eu não vou colocar aqui de forma pública, também não vou publicar o nome desse pastor. Eu agradeço ao pastor João Flávio Martinez, que compartilhou isso nos grupos onde nós estamos, para que a gente fique sabendo, óbvio, dos bastidores que chegam. E áudios como esse são comuns. Então, é um pastor adventista tentando apaziguar a situação dentro da própria comunidade. Por quê? Na igreja onde esse pastor adventista está, ele desenvolveu um processo de evangelismo, entre aspas, para trazer evangélicos para o adventismo. Só que a estratégia dele foi muito, vamos dizer assim, muito moderna, ou em outras palavras, a estratégia dele foi muito evangélica e os membros não gostaram. Os membros estão achando que a igreja adventista, ou a marca da mensagem adventista, não está presente na apresentação, em ou no convite, em chamar os evangélicos para a igreja adventista. Então, os membros, isso é muito comum. No adventismo, assim, se o adventista vê que a promoção para o evangelismo adventista está com muito cara de evangélico, eles reclamam com o pastor. Então, precisa ter lá as bestas voando, os leões voando, o capitólio dos Estados Unidos, o Papa com fogo atrás, os dragões. Isso é o que o adventista gosta. Então, quando ele olha para isso e vê uma coisa assim, olha, vem aqui estudar a Bíblia com a gente, e vê a cruz, Jesus, etc. E não vê nada, Ellen White, não vê profecias, não vê a pedra da estátua do Nabucodonosor. Quando o adventista não vê isso, ele fala, não, 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 não. Isso daí não somos nós. Nós temos uma mensagem, nós temos os três anjos voando, nós temos que falar que não pode comer carne de porco, nós temos que ter as dez, os dez mandamentos, as tábuas, Moisés, o Papa, os dragões, tudo junto. E aí o pastor, na estratégia de convencer ou enganar os evangélicos, fez o seguinte, criou uma estrutura de marketing, de divulgação, que não está muito parecido com o adventismo, justamente para enganar o evangélico. Mas a galera da igreja, a galera da igreja falou, não, 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 isso tem que ser mais adventista. E aí ele entra em contato, com certeza, com a pessoa que fez o design da faixa, do material de divulgação, falando assim, ó, desculpa aí, mas a gente vai ter que, a gente vai ter que dar uma reformulada para deixar a coisa com uma cara mais adventista, porque os irmãos não estão gostando, não pode ter divisão, entendeu? E o próprio pastor assume que está sendo pressionado pelos próprios membros de que a mensagem dele, ou o visual, tá muito evangélico. Então, esse é o universo. Então, pastores adventistas, eles estão ali jogando a rede para pegar cristãos legítimos e transformá-los como membros de uma seita, tá bom? Ouve o áudio, e eu espero que esse vídeo fique claro para você que, mais uma vez, evangélicos são alvos de números de batismos na igreja adventista, e isso faz com que você, que é evangélico, se torne uma caça, um alvo a ser caçado pela igreja adventista. Então, fico alerta, assistam o vídeo e a gente se vê na próxima. Então, meu amigo, vamos lá. Nós estamos entrando com um programa evangelístico para atrair justamente os evangélicos aí da região de C***. Então, nós estamos usando aí os métodos da linguagem deles para tê-los com a gente, porque a igreja ali é considerada igreja sabatista, igreja que não come carne de porco, e a visão evangelística um pouquinho acanhada. Então, trabalhamos com a comissão, com toda essa esfera de projeto aí, e lançamos. Só que nós estamos tendo muitas bênçãos já, graças a Deus, mas também estamos tendo algumas críticas. E aí, conversando com a associação, nós vamos refazer o layout para não causar divisão. Então, tem que ser algo que cause um impacto positivo. Às vezes, isso dá 100%, mas pelo menos 90% tem que causar. Nós estamos entendendo aí que 70% está positivo e 30% não. Então, com humildade no coração, nós vamos retirar essa faixa dali, vamos mudar o layout. As mensagens vão ser a mesma, que é a mensagem da Bíblia, a mensagem cristocêntrica, do espírito de profecia, né? O culto vai ser o mesmo. Só que com a pegada evangelística, é claro, né? Nós queremos um Deus de milagres, mas vamos mudar aí o layout para não ficar causando esse impacto, incomodando algumas pessoas, tá bom? Inclusive, se você quiser compartilhar esse meu áudio com algum amigo, com alguma pessoa que você conheça, que está na dúvida e tal, pode compartilhar. E nós estamos entendendo aí que o melhor vai ser mudar e trabalhamos unidos aí na pregação do evangelho, tá bom, querido? Deus te abençoe, abençoe você e sua família. Um forte abraço, hein?